E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, esse é o nosso episódio acho 4, se eu não me engano, da saga Galamian. Hoje a gente vai ver o Arpejo de Lá e eu espero que vocês gostem bastante, espero que esteja ajudando bastante vocês. Aliás, já peço, deixa aqui nos comentários se essa saga tá ajudando, beleza? Ou se você caiu aqui por um acaso, que tá pesquisando o Arpejo de Lá, me conta se te ajudou, tá bom? Isso é muito importante. Bom, outra coisa importante, fica até o final do vídeo que eu preciso da ajuda de vocês, de um feedback sobre algumas coisas que eu tô pretendendo fazer no canal e eu tenho algumas considerações pra fazer sobre o Arpejo de Lá, beleza? Então, bora pro vídeo? Bora lá! Bom, pessoal, como vocês viram, não tem nada demais, é bem tranquilo de fazer, mas temos algumas observações. No caso, o Galamian, eu fiz esse dedilhado aqui, eu vou tentar colocar aqui, eu fiz o dedilhado de baixo, se eu não me engano. Porque assim, quando eu toquei esse vídeo, eu já nem lembro qual foi o dedilhado porque eu tava sem partitura, mas se eu não me engano é o de baixo, beleza? Bom, nesse dedilhado, ele pega o Dó, em vez de estar com o segundo dedo na corda lá, lembrando, Dó, segundo dedo, com o primeiro dedo. E isso é muito importante, por quê? Porque assim, a gente tá acostumado e muito provavelmente você já toca bem legal a primeira posição. Só que aqui, a gente tem uma mudança de posição. E o que que é o detalhe? Qual que é o pulo do gato? O seu Dó com o primeiro dedo na corda lá, nesse arpejo, com esse dedilhado, nesse método Ivan Galamian, tem que tá tão bem afinado quanto o seu Dó do segundo dedo da primeira posição. Isso é muito importante. Aliás, justo por isso, ele faz esse dedilhado. É importante a gente saber fazer vários dedilhados. Por quê? Uma, porque às vezes você tem uma música que tem notas, por exemplo, você tem que pegar as notas que você pega aqui na corda lá, lá na quarta posição, por exemplo, na corda Ré. Então você tem que saber bem a geografia do Tchelo. E assim, bem devagarinho, bem no comecinho, é muito importante a gente ver, estudar e fixar bem na nossa cabecinha. Beleza? E, como eu te falei, a afinação também é muito importante, porque de nada adianta você fazer um dedilhado totalmente diferente se a sua afinação não tá legal. Beleza? E outra coisa também. Eu, por exemplo, vou dar o exemplo que acontece comigo. Eu tenho uma partitura da Elegia, do Gabriel Forré, com a Jaqueline do Prêmio. E ela faz um dedilhado muito específico dela. E eu quero tocar este dedilhado que ela faz. Que pra mim, no momento, é um pouco complicado. Tem dedilhados que eu faço que são mais simples. Só que, como eu quero dela, é importante eu saber todas as mudanças de posição, onde tá cada nota, em cada mudança. Beleza? Então, se você, acontecer isso, você quer tocar com o violoncelista X, fazer o dedilhado do violoncelista X. É importante você saber essas mudanças de posição e onde fica cada nota. Belezinha? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Não, só... Ah, sim. A mudança de posição. Quando ele pega o Dó com o primeiro dedo, aí tem duas possibilidades. Ou é primeira posição e meia, ou primeira posição avançada, ou segunda posição. Mas, cara, qual que é a diferença? Veja, ó, aqui eu tô na primeira posição, certo? Primeira posição, o polegar segue o segundo dedo. Se eu pegar a nota Dó, certo? Com o primeiro dedo, assim, ó. Ou seja, o polegar tá na direção do primeiro dedo, aí é primeira posição e meia, ou é primeira avançada. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, o meu polegar tá na direção do segundo dedo, mas o meu dedo tá lá na nota Dó, aí é segunda posição. Então, em resumo, se o seu polegar estiver na direção do primeiro dedo, primeira posição e meia, ou primeira posição avançada. Se ele seguir o segundo dedo, aí é segunda posição. Beleza? Isso é importante vocês saberem. Bom, agora o que eu preciso muito da opinião de vocês. Eu quero aumentar o conteúdo de técnica aqui do canal. E tô pensando em usar dois métodos. O pozole e o suzuki. Por quê? O pozole, ele é muito importante pra ritmo, ajuda demais. E assim, na internet você tem pessoas solfejando o pozole. Eu queria fazer com o violoncelo as séries rítmicas. Me contem aqui se vocês acham legal aqui nos comentários. E por que o suzuki? Muito embora eu não seja professora habilitada pelo método suzuki, Se você não sabia, pra você ensinar, pra você dar aula pelo método suzuki, O ideal é que você faça um curso de capacitação pra esse método. Beleza? Eu não tenho. Porém, a minha base de cello, boa parte da minha base de cello, foi com o suzuki. Eu aprendi muita coisa com o suzuki. Por mais que tenha alguns outros métodos que puxem mais a técnica e puxem de uma maneira um pouco mais lenta. O suzuki, né, ele já traz mudas de posição um pouco mais rápido. Moto. Então, o suzuki, ele traz, por exemplo, a mudança de posição um pouco mais cedo que o Dodds Hour, por exemplo. Então, enfim, por mais que ele seja um método um pouco mais rápido, eu aprendi muita coisa com ele. E eu queria justamente ensinar essas técnicas durante as músicas do suzuki. Então, me contem aqui se vocês acham legal. E, terceiro recadinho. Agora já não é mais sobre método, é sobre outra coisa. Bom, eu sou uma pessoa normal, certo? Eu tenho hobbies e eu queria fazer um dia da semana só pra cello, como eu já tô fazendo. E um outro dia, por exemplo, cello toda segunda-feira e toda quinta-feira, um vídeo aleatório. Por exemplo, eu pintei o cabelo de preto e eu gravei eu pintando o cabelo de preto. Eu posso trazer isso pro canal. Ou, por exemplo, eu sou muito nerd. Eu adoro Minecraft. Queria fazer uma saga Minecraft jogando Minecraft. Me contem se vocês acham legal essas coisas aleatórias. Beleza? E se vocês gostarem, toda quinta-feira ficam esses vídeos aleatórios. E toda segunda-feira, um vídeo de cello. Belezinha? Bom, então é isso, galera. Muito obrigada por ter assistido. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e comentem. Nem que seja, tipo, parabéns, gostei do vídeo ou não gostei do vídeo. Me explica o porquê pra eu melhorar, tá bom? Mas é porque isso é muito importante. É um feedback muito legal e um parâmetro pra gente que grava um vídeo pro YouTube. Tá bom? Então é isso, galera. Um mega beijo no coração de vocês e tchau, tchau. Um mega beijo no coração de vocês.